Então olha só, quero te fazer um desafio hoje diferente. Fecha o teu olho, vai lá, fecha, fecha o olho. Imagine que eu tô pingando uma gota de limão na tua língua. Você sentiu a sua língua salivando? Quero te mostrar como é que você usa técnicas psicológicas pra manipular o seu cliente. Manipule o seu cliente, três técnicas psicológicas, roda a vinheta, Caio. Novo por aqui, se inscreve no canal, marca no sininho pra eu te avisar toda vez que eu publicar um vídeo novo. Já deixa a sua curtida e manda esse vídeo pra aquele teu amigo que já foi trouxa e foi manipulado por alguém, porque nem eu e você. Essas técnicas psicológicas vão fazer com que você consiga fechar mais venda e com que você tenha mais facilidade no momento que você tá atendendo o cliente e conduzindo ele pro fechamento. Existe uma chance de você já ter caído em algumas dessas técnicas ou até mesmo em todas. Mas eu vou deixar você descobrir isso ao longo do vídeo. Primeira técnica psicológica é o rapport. Cara, o rapport vem do francês e significa proximidade. Basicamente é o seguinte, quando você começa um atendimento comercial, uma prospecção ou uma reunião com um potencial cliente, a gente tem uma distância, tem aquele gelo, tem aquela frieza, o cara não sabe se ele pode confiar em você. Se você vai conduzir um processo de vendas consultivas, você precisa fazer perguntas. E pra você fazer perguntas, o cara tem que ser sincero na outra ponta, senão você não vai conseguir conduzir ele dentro da venda. E aí o rapport são técnicas pra você conseguir ter uma proximidade maior do seu cliente ou criar uma afinidade em pouco tempo. Ela é uma técnica oriunda do PNL e parte do princípio que se você achar alguma semelhança pessoal com o teu cliente, o cara vai confiar mais em você. Pode ser um time de futebol, pode ser um lugar que você passou férias, pode ser a faculdade que você estudou, mas basicamente a regra é o seguinte, o nosso cérebro sempre trabalha com simplificação. Se ele percebe algo em comum que você tem com uma outra pessoa, existe uma afinidade maior sendo produzida meio que instantaneamente. Então, antes de ir pra tua próxima reunião, dá uma pesquisada, tenta ver que ponto de conexão você pode fazer. Faz aquela famosa stalkeada. Vai no Instagram, vai no Facebook, vai no LinkedIn, vê o que existe em comum e já começa a tua reunião puxando esse relacionamento. Nossa, cara, que legal! Eu vi que você estudou na Universidade de Leia de Almeida, que coincidente, eu também, cara. Você foi aluno do Ney? Pronto, você já criou uma conexão, vocês vão ficar 15 minutos falando de como foi a época de faculdade. O cara vai associar a uma emoção positiva e tá mais fácil conduzir a venda desse ponto em diante. Segunda técnica é condicionamento. O que acontece com a mente humana? A gente sempre faz associação. Por exemplo, você sente um cheiro de comida, automaticamente você já sente fome. Você escuta uma música que você ouviu na tua adolescência e você lembra de um amor do passado e tudo mais. Você tá no teu bairro e você vê a galera jogando bola. De cara, você já lembra da tua época de infância que você gostava de jogar futebol. Então, a todo momento, o nosso cérebro, ele tá fazendo associação pra tentar reduzir conclusões. Então, quando você vê alguma coisa, ele já chega numa outra conclusão associando ao momento do teu passado ou trazendo uma memória relevante. Por exemplo, em vendas, às vezes quando você tá prospectando e entra em contato com um potencial cliente, de cara, antes mesmo de você falar do teu produto ou do teu serviço, o cara já começa a te tratar mal ou a te bloquear porque ele lembra que no passado alguém que vendia alguma coisa parecida contigo, entrou em contato com ele e não foi uma experiência positiva. Você precisa quebrar esse padrão mental pra que você consiga efetivamente prospectar e avançar pra um próximo passo mais relevante. Por exemplo, você já pode entrar em contato com o potencial cliente e falar Olha, eu tô te ligando porque eu sei que você tem um desafio nessa ponta, mas não se preocupa que eu não sou mais um que vai querer te enganar ou vai querer te vender algo que não funciona ou que não existe. Eu tô aqui pra, primeiro, entender qual que é o teu desafio e, segundo momento, te mostrar se a gente consegue efetivamente te ajudar a ir pro próximo patamar. O que você fez? Você quebrou o padrão. Você mostrou que não é mais um como aquele outro cara que entrou em contato com ele, oferecendo algo que não ajudou e, efetivamente, você tá meio que quebrando esse laço dessa experiência negativa, mostrando que dá pra ir pra um caminho melhor. Terceira e última técnica, autoridade. O que acontece? Dentro da nossa sociedade, existem figuras de poder que, naturalmente, a gente respeita mais. Cara, tem uma importante loja de colchões que, quando você chega na frente dela, você vê que o cara tá vestindo um jaleco branco. Agora, eu me pergunto, por que um vendedor de colchão usou um jaleco branco? Tem alguma coisa que suja dentro dessa loja? Olha, esse cara é cientista? Esse cara é médico? O que ele tá fazendo? Isso é uma figura de poder. Quando você vê o jaleco, ou você associa a médico ou a cientista. E, nos dois casos, você respeita a opinião desse especialista e dessa autoridade. Automaticamente, quando você vai falar com esse vendedor, você respeita ele muito mais, porque você acha que ele é um cientista ou que ele é um médico. Como é que você aplica isso dentro do teu negócio? Quando você começa uma reunião com um novo cliente que ainda não te conhece, você precisa se posicionar como especialista. Ele tem que, de alguma maneira, respeitar você como autoridade e entender que o que você tá falando é uma orientação pra resolver o problema. Como que eu faço isso, Thiago, no meu negócio? Primeiro, perguntas relevantes. Isso te ajuda a ser reconhecido como alguém que entende sobre o assunto. Então, não é só entender sobre o produto. Você tem que entender sobre o negócio e sobre a tua indústria. Outros artifícios que você pode utilizar, cara, relógios que parecem ser mais caros, roupas que sejam de grife. Talvez chegar com um carro importado. Pô, Thiago, mas eu não tenho dinheiro pra ter esse negócio. Cara, não tem problema. Se você improvisar, você vai ver que você consegue, de alguma forma, se posicionar como autoridade ou como especialista. Eu, basicamente, como eu me posiciono como autoridade? Então, mesmo antes de eu ter um time, de eu estar produzindo conteúdo pro YouTube e pro Instagram, eu já produzia muito conteúdo no meu LinkedIn. Eu publicava com frequência conteúdos relevantes que ajudavam as pessoas da minha indústria a resolver os seus problemas. A partir dessa produção de conteúdo, a pessoa passa a me respeitar como alguém que entende sobre o assunto. Outra coisa é eu entrar dentro de uma reunião já fazendo perguntas relevantes e mostrando que eu entendo o contexto e o cenário do cliente. Agora, pra você fazer isso bem feito, antes de entrar na reunião, faz toda vez de casa. Pesquisa sobre a indústria, pesquisa sobre o cliente, lixe algumas perguntas que você entende que é relevante. Se você perguntar da maneira certa, o cara vai olhar. Aquele maluco saca. Cara, não tem jeito. Provavelmente, eu e você já caímos em muito mais manipulações do que a gente imagina. Agora, entenda. Essas técnicas aplicadas na tua venda vai te fazer fechar mais venda, ter mais receita e estar valendo menos. Depois, me conta se você já usou alguma dessas técnicas e como é que está o teu processo comercial. Vamos pra cima.